MÚSICA 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 Um abraço para todos, todos os ouvintes do Pinal Leve, estamos juntos. Vamos assistir o canal que está bem legal. Terra Camp 2023! Terra Camp 2023! Valeu, Salmo! Pinal Leve! Tchau, Leve! MÚSICA 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 Como foi a corrida? Segundo lugar! Você está recolhendo quem agora? Vai dar o Leco Seja a nós o vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu 3, 2, 4 A coisa está acontecendo aqui de forma acelerada Dormiu no ponto, o cara perde a largada, só não perde a largada da e-bike Porque a Juliana está lá Se fosse para vir só para filmar, era beleza demais Primeiro minuto da Z-Bike Pedal leve Show de bike Vai dar 5 dias Meu concorrente aqui É isso aí 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 E aê, bom dia, meus queridos Como é que vocês estão? Cadê o esposo? Já tá por aí, pegando as imagens Coisa boa, pedal leve, sejam bem-vindos mais uma vez Mais um desafio top aí Do nosso grande amigo Júnior Cabeção Tamo junto, já já a gente larga também Estamos aqui na quarta etapa Desafio Terracamp Quarta etapa Campeonato Cearense Cobertura total, pedal leve Achei as campeãs Oi! Tudo bom, Ju? Tudo bom Uma elite elite Uma elite fobinha e uma elite abertura É, a gente vai acreditar nesse tempo Mas são elite Tudo bom? Tudo bem? Tu é o Comodoro Tá leve, alto Os melhores vídeos Tem que treinar, tem que estar em tudo Não pode ficar fora, não Gente, ela tá com 95% do Rio Só tem modelo, menina, aqui, ó É só modelo Só modelo, mulher bonita Essa aqui, menina, parece que ela vai desfilar Tá lá vai, ela é a bike Ta lá vai, ela é la bike Tá lá vai, ela é a bike Associaçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãozcha Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vamos ter todo cuidado aí, ano, passa a fase de atletas, por favor! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Cuidado a passagem aí, pessoal! Cuidado a passagem aí, pessoal! Cuidado a passagem! É isso aí, é isso aí 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 E aí É isso 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 aí E aí É isso aí É isso aí E aí É isso 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 aí E aí É isso aí É isso aí E aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí E aí E aí É isso aí É isso aí É isso aí E aí É isso aí É isso aí É isso aí E aí É isso aí E aí E aí E aí Tem gente aí E 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 aí